Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Já não bastasse alguns bancos reduzirem limite. Chegou a vez do PicPay. Pois é, estava só faltando isso. PicPay começa a reduzir limite dos seus clientes. Vamos à nota então. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já não bastasse os demais bancos digitais como o original C6 Bank, Nubank, Inter, reduzirem limite dos clientes, cancelarem as contas dos clientes. Agora é a vez do PicPay. Reduzir o limite dos seus clientes, R$12.000, R$15.000, R$20.000 para R$300, R$500, R$1.000. Ei, PicPay, ei, PicPay, só faltava você. Vamos ver essa nota do PicPay. O limite do seu PicPay será reduzido. Olha bem a letra em verde com a marca do PicPay e em branco, reduzido, né? Que bonito. Olá. Em função de análise que consideram o uso dos nossos produtos, regras do serviço e fatores de mercado, identificamos a necessidade de reduzir o limite do seu cartão PicPay Card. Nos próximos dias, verifique no seu aplicativo o novo limite disponível. Caso tenha qualquer dúvida, acesse o contrato PicPay Card, crédito tocando em sua foto, perfil e clicando em contrato Meu PicPay Card ou em Sobre o PicPay no aplicativo. Bem, nós vimos aí uma onda de limites explodindo o PicPay sendo aprovado aí para seus clientes em massa. PicPay aprovando seus cartões aí com bastante limite dos clientes, R$12.000, R$15.000, R$25.000. Se eu não me engano, o que eu mais apreciei do PicPay foi R$35.000 de um membro do canal que explodiu aí o PicPay. Pode ser mais, pode ter valores menores aí também, mas o máximo que eu me lembro de ter visto é R$35.000, mais ou menos nesse valor aí, o dos membros do canal. O meu, do PicPay, deixa eu mostrar para vocês qual que está o meu limite. O meu limite é R$12.200, tem R$5 aqui que eu devo ter usado para fazer uma recarga. O meu limite é R$12.200, né? Quando eu clico em pedir mais limite, ele fala o seguinte, vamos clicar aqui, vou pôr R$20.000, né? Vamos pôr R$20.200, ok, motivo, quero viajar. Vamos colocar isso daqui e apareceu assim. Gente, precisamos de mais tempo para entender o seu perfil do uso do PicPay Card. Quanto mais você usa o cartão, mais chances, ou seja, eu não tenho chance nenhuma que eu não use esse cartão, né? Então, para mim não vai dar. E aí, gente, você está observando aqui que o banco, ele deu um limite de R$12.200, no caso, para mim, e eu não uso esse cartão. E quem está usando o cartão vem sofrendo redução de limite. E quem não está usando o cartão também reduz o limite. Ou seja, no meu caso, provavelmente eles devem estar reduzindo também logo, logo, porque eu não uso o cartão PicPay. Talvez as pessoas estão usando esse cartão para dar contas, boletos, entre outros mais. Não é o meu caso, né? Então, eu não uso a plataforma PicPay para esses fins. Agora, quem tem o PicPay e está sentindo essa redução de limite, deve, eu sempre falo, para nunca ficar refém de um banco só. O ideal é você ter duas ou três contas, porque caso aconteça isso com você, você não fique apertado no passe a puros, dependendo de apenas uma instituição. Lembrando que este cliente recebeu aviso prévio que será reduzido nos próximos dias. Ou seja, o PicPay está dentro das normas, dentro das condições do consumidor, ou seja, do Código de Defesa do Consumidor, alertando o cliente que dentro, em breve, o seu limite será reduzido. Perfeitamente. Neste caso, não está pegando o cliente de surpresa. Não está pegando o cliente de surpresa. Está avisando ele, será reduzido. Agora, se ele vai ficar feliz ou não, se os clientes estão felizes ou não, é outros 500. Agora, o banco está agindo dentro das normas. Está avisando o seu cliente que vai reduzir o limite. Caso cabe ao cliente decidir ficar com essa conta ou não. Eu vejo o seguinte, dependendo para quanto foi reduzido o limite, se você sentiu assim que não dá de jeito nenhum de usar essa conta, cancele a conta. Dá o troco no banco. A única forma de você agir, medindo para ele, é que você não está satisfeito com eles, com essa medida, é reduzindo a conta. Ou seja, reduz, cancele a conta. Da mesma forma que eles podem reduzir o limite, nós podemos encerrar a conta por desinteresse comercial. A via de duas mãos duplas, né? Ou seja, eles podem encerrar a conta, podem retirar o limite e você pode cancelar a conta por desinteresse comercial também. Qual o motivo que o senhor está cancelando a conta? Desinteresse comercial. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Se o banco tem a capacidade de fazer isso com seus clientes, de fazer análises periódicas para reduzir o limite de cartão, reduzir a linha de crédito pessoal, nós, como clientes, também podemos fazer o mesmo, cancelando a conta por desinteresse comercial. E assim, se todo mundo fizer a mesma coisa, essa prática de reduzir o limite que eles vêm tendo, vai diminuindo. O que acontece é que nós aceitamos tranquilamente isso daí e não fazemos nada. Então, agora, o porquê que o banco está reduzindo o limite? Como eu falei para vocês, eu pesquisei com esses membros que estão tendo redução de limite. Alguns realmente não estão usando já há meses e meses e meses a conta. Outros estão usando até o talo o limite. Outros estão usando o cartão em carteiras digitais. É que talvez pode ser um dos motivos que eles estão acompanhando vocês aí. É bom ficar bem atento a essas informações. Agora, usar o PicPay em carteira digital, eu não vejo motivo nenhum de você fazer isso. Porque você pode pagar as contas de outros bancos na própria carteira do PicPay usando o cartão do PicPay. Como você está usando o cartão do PicPay, não tem milhas, não tem pontos. Ou seja, você não vai ganhar nada com isso. Então, eu não entendi o motivo de fazer isso. Mas se foi para poder ganhar um fôlego nas suas contas usando o cartão do PicPay, ok. Agora, para outro fim, eu não conseguia achar ainda a métrica de estar usando o cartão do PicPay para outras carteiras digitais. A não ser criar a movimentação. Pode ser isso. Criando movimentação com o cartão do PicPay. Gente, é mais um banco digital que está reduzindo o limite dos clientes aí. E vocês observam que já fizemos o 16 Bank, agora PicPay. Tem Nubank, tem Inter, tem bancos físicos fazendo isso. Como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco Brasil, entre outros mais. Está uma chuva de redução de limite nesses últimos meses. Está chato para dedéu, né? A gente não pode ter uma paz que a gente recebe uma mensagem como essa, deixando o dirigente triste. É um saco isso, né? Aguentar esses bancos fazerem isso daí. Tanta coisa que podia ser feita para poder, olha cliente, use o cartão, manda uma mensagem. Olha, use o cartão, senão você vai ter redução. O Itaú está fazendo isso. Nós vimos clientes do Itaú recebendo mensagem, olha assim, em 90 dias, não usar o cartão, vai perder o limite e tal. Cara, mande uma mensagem para o cliente falando, olha, senhor fulano de tal. Nos próximos dias, caso não tenha movimentação no cartão, o senhor perderá o limite do cartão. Ou será cancelado o seu cartão, né? Mande mensagem para o cliente por SMS, pelo WhatsApp, por e-mail, mas não reduzir o limite em si. Ah, fizemos uma análise e tal. Que análise, né? Então, gente, está aí para vocês as informações, mais um Banco Digital reduzindo o limite dos seus clientes. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Jefferson Silva, um grande abraço. Cristiano Renato, um grande abraço. André Silva, um grande abraço. Haroldo Ferreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto